Eu vou bem, eu buscamos, não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não quero ter mais saúde, mais feia, quero abrir o teu abraço, que me acendei. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Não há sinal de casmas, não há calma, o teu amor. Amém. Amém.